A Microsoft divulgou os últimos jogos que entram e saem do Xbox Game Pass em fevereiro de 2022. Bora lá então sem enrolação. Começando pelos jogos que vão entrar. Ao todo, 3 jogos vão entrar no dia 17 de fevereiro. Long Movie Simulator entra no Xbox One. Maiden NFL entra no PC e nos consoles Xbox. E pra finalizar, Total War Warhammer 3 entra no PC. No dia 22 um jogo solo. Robo Quest entra no PC. No dia 24 de fevereiro, 2 jogos. Galactic Civilization 3 entra no PC. E Super Mega Baseball 3 entra nos consoles Xbox. E pra finalizar no dia 28 de fevereiro, Alice Madness Returns entra no PC. A rumores de que Cyberpunk 2077 fique disponível hoje no catálogo. Assim que for confirmado, vou colocar aí no comentário fixado e na aba Comunidade do canal. Então fiquem de olho. Vão sair no dia 28 do Xcloud PC e consoles Xbox, Hypno Space Outlaw e Touhou Luna Nights. E vão sair do Xcloud e dos consoles Xbox, Killer Queen Black e Stealth Inc. 2. Bom galera, é isso aí. Se possível, deixa o like e se inscreva caso não seja inscrito, ativando as notificações. Já conferi sempre de forma rápida a lista do Xbox Game Pass. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fiquem com Deus.